A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A equipe do Barça em Lona de Tapes foi campeã nesta sexta-feira na categoria veterano da terceira Copa Blacktail de Futsal na cidade de Barra do Ribeiro. A equipe, composta por conhecidos jogadores do futsal tapense, ficou com o título de campeão, além de destaques do goleador Evanilson Nunes e do goleiro menos vazado Guixope. A equipe do Barça em Lona reúne jogadores veteranos de Tapes que ainda atuam no futsal. O nome, segundo o jogador Luciano Pitano, japonês, é alusivo ao Barcelona, time do futebol espanhol. Time do futebol espanhol. Na próxima semana tem mais uma rodada do Campeonato Regional de Futsal 2015 no ginásio do Arrozão em Tapes. Acompanhe aqui pela Lagoa TV o programa Atrás da Rede, que entrevista a torcida e conhece o que acontece atrás da rede das quadras. Acompanhe aqui pela Lagoa TV o programa Atrás da Rede, que entrevista a torcida e conhece o que acontece atrás da rede das quadras. Acompanhe aqui pela Lagoa TV o programa Atrás da Rede, que entrevista a torcida e conhece o que acontece atrás da rede das quadras. Obrigado.